Tempos de faculdade Universidade Pimento U Pimento O velho U P Pimento U, oh sweet Piu Thy fragrant older sense the air A pox on yale, poo, poo, perdu Pimento U, my college fair De certa maneira, o jovem mais popular, aquele que... De certa maneira, os jovens mais populares da velha U P são os três jovens Dover Tommy, o amante das medalhas do trio Vick, um jovem direito de 18 verões Mais um inverno na Flórida passado com os irmãos Dover nos Pantanais E Larry, o mais jovem dos três juízes... irmãos Eles estão a caminho do parque, como havia sido combinado pelo trio E ainda deveriam apanhar a noiva do Tom, Doris Tentike Lá na academia feminina da senhorita Schatter, perto dali Com sua costumeira pontualidade, os rapazes chegam bem no momento combinado Às três horas E saem pedalando pelos caminhos